Meu nome é Fernando Vilello, sou artista visual, designer, ilustrador. Eu fiz a concepção dos dois livros de Lima Barreto, Númia Ninfa e os Brusundangas. Eu conheci os livros da Carambaia no Rio de Janeiro, numa feira de livros, e fiquei encantado com a proposta, justamente de trazer um pensamento mais arrojado de projeto gráfico. Então eu conheci Fabiano e Graziella e alguns meses depois eles me convidaram para esse projeto. Quando eles me apresentaram o livro e eu li os dois romances em folhetim, me encantou muito o fato deles terem sido publicados no jornal pela primeira vez. Então, Númia Ninfa, eu acabei escolhendo um caminho de me apropriar desses elementos do próprio jornal e, a partir disso, criar uma narrativa, uma narrativa animada, uma espécie de flipbook, justamente atravessando com esses fragmentos que atravessavam realmente, em 1915, quando a pessoa folheava o jornal até chegar na página 4, onde estava publicado o Númia Ninfa. Produzir o flipbook foi um desafio, porque envolve um pensamento de animador, de quantos frames por segundo, que são quantas páginas por segundo que a gente tem para criar um movimento. Então, na medida que a gente foi construindo, eu fui construindo o projeto gráfico, o formato do livro, tudo isso foi pensado de maneira que as imagens animadas, elas tivessem a possibilidade de criar uma pequena narrativa. No caso do Bruce Undangas, esse embate do personagem com o texto e o personagem aprisionado, o personagem despencando, o personagem levitando. E esse personagem, como um corrupto ou como um habitante sem muito caráter, ele acaba se desentendendo com a própria massa do texto. Então, foi um processo praticamente artesanal, de ir construindo página a página. Então, foi um trabalho exaustivo, artesanal, mas muito prazeroso. O resultado é o que faz a gente achar que valeu a pena.